O Customer First é um conceito que está sendo muito expandido e muito adotado por grandes empresas do mercado a partir de 2014 e 2015. O que ele consiste? Basicamente em trazer o consumidor para o centro da sua empresa e não mais a sua marca saindo da empresa para o consumidor. O que isso difere? Você toca o seu cliente, você fala com ele no momento que for mais oportuno. E você também dá canais e experiências unificadas em todas as suas formas de atingir esse consumidor. Então imagina que hoje você vai considerar, por exemplo, ter uma pessoa de 18, 19 anos e você vai dar um telefone de call center para ele. Provavelmente ele não vai ligar, não vai ser uma questão que ele vai pegar o telefone e ligar para um suporte, uma reclamação, alguma coisa. Então ter a experiência do consumidor em primeiro lugar, diferente da área, seja marketing, seja venda, seja o atendimento de fato suporte, enfim, é esse conceito do Customer First. Você coloca ele para dentro da sua operação, você vai entender qual o problema, você vai saber quem é, você vai dar um nome para essa pessoa, ele não vai ser mais um número dentro de um banco de dados, enfim. Ele é uma pessoa que está dentro da sua corporação e você conhece ela, sabe o que ela gosta, sabe o que ela faz e você identifica esses comportamentos em várias redes. Como, por exemplo, você vai identificar e monitorar uma rede social, você vai identificar e monitorar como que está performando o seu e-mail marketing, enfim, várias formas de agregar o que esse consumidor está passando e está recebendo de mensagem da sua marca para dentro da sua empresa. E aí você vai tratar não só como um número, mas como uma pessoa. Esse é o conceito do Customer First. Para dentro do marketing, a gente cita que basicamente são três coisas. A primeira é, o marketing passa a não ser mais orientado à campanha e ele é uma estratégia always on. O que isso significa? Ele basicamente quebra esse silo de monta uma campanha, coloca ela na rua, pega os resultados, projeta a próxima campanha e por aí por diante. O que a gente acredita desse always on é o seguinte, você vai sempre fazer o que a gente chama de build, measure and learn. Você vai construir uma iniciativa, vai mensurando isso ao longo do tempo e vai entregando melhores resultados até que isso se propague de uma maneira mais uniforme. Então essa estratégia acho que é o principal ponto. Uma das métricas que estão atreladas e até grandes clientes nossos globais utilizam hoje e que não era uma coisa tão usual no marketing era a sentimentação. Quanto as pessoas e os consumidores estão positivos com a sua marca ou não. Qual que é o seu share of voice? Como você está sendo bem posicionado em redes sociais, enfim, em meios digitais perante a você mesmo e aos seus competidores. Então algumas métricas e algumas táticas de marketing elas começam a se misturar para poder trazer esses resultados para dentro da companhia. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri